Tô com uma vaga lembrança de você ter falado ontem que você contratou um casal de Paraguai. É casal de argentinos, cara. Esses aqui são Álvaro e Paula. Se tu com a minha mulher do cara, eu vou ficar puto contigo, já te falei, hein? Eu tenho cara de talaria com o rapaz. Oi, tiro, cara. O que aconteceu aqui, porra? Eu ia estar ajudando vocês aí, mas não tá rolando. Ei, porra, caralho! Esse velho é a Virna, policial. Eita, policial? Como é uma policial, a mina morreu na tua cama e agora tá querendo enterrar ela na tua pousada? Sim. Calma, calma, calma! Bom dia. Bom dia. Tô imbucando a minha ira. Ei, ei, ei! Mais dois, por favor. Porra. É o quê? Tá ficando cada vez mais psicopático. Claro que não! Ele tá te cachecou. Quero tá armado, idiota! Cega de morrer, gente, Marquinho. Irru de puta. Quieta aí, merda! Esse aqui é o cogumelo de fogo que eu falei. Porra, meu irmão. Vamos lá.